Música Meus amigos, estamos retornando com o nosso programa de tudo um pouco aqui na TV Galega A Imagem da Cidade Quero mandar um abraço para o meu amigo Alexandre Bode Que está assistindo a gente também aqui em Blumenau O Alexandre essa semana fez eu ficar bastante emocionado, né Alexandre? Colocou aí na internet, no Facebook Uns trechinhos do programa que eu apresentava aqui na TV Galega O Bullish do Tio Nato Foi gravado lá na Sociedade Salto do Norte Com a presença do João Luiz Correia e seu grupo Foi uma festa maravilhosa Aí eu estava com o cabelo todo pretinho ainda, 20 anos atrás, né? É, recordar e viver o jovem tem saudade E a saudade não tem idade, né? Obrigado Alexandre Se tiver mais, vai mostrando aí para não matar a saudade Tá certo? Pois é gente O nosso programa de tudo um pouco aqui na TV Galega A Imagem da Cidade É um programa feito especialmente para você Que é nosso telespectador Que acompanha o nosso programa Que gosta dessas variedades que a gente criou Dentro do programa de tudo um pouco Porque aqui a gente fala um pouco de tudo Falamos, já falamos de política Já falamos de polícia Já curiosidade com o navio quebra-gelo Já colocamos música gaúcha Porque hoje é o dia do gaúcho Parabéns à gauchada Então agora, falando em música O Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano Ele compôs uma música E fez homenagem ao pai dele que já partiu O Sr. Francisco E a dupla de meninas de vozes lindas Lorena e Gabriela E Rafaela, aliás Lorena e Rafaela Gravaram essa música Uma pena que a Lorena Resolveu parar na dupla com a irmã Não brigaram nem nada Mas ela queria ser médica Então está fazendo faculdade de medicina E não pode acoplar os estudos de medicina Com a agenda enorme que é de cantar nos palcos Para o Brasil lá fora Ela era um cogitado no Brasil inteiro para cantar Agora a Lorena está sozinha Está junto com aquele Um gaiteiro lá Que canta todo Não me esqueço o nome dele aqui agora Tampouco eu lembro Ele Falcão, como é que é Bom Esse rapaz aí está acompanhando A Rafaela A Rafaela toca um violão muito bom Você vai ver o dedo de lado dela aí Nessa próxima música Olha só que música Que hino Que o Zezé de Gavargo Deu para essas meninas gravar Acompanhe O tempo passa As horas chegam Feito minutos O que plantei Cresceu depressa Já me deu frutos O que semei O garanto Sempre colheita boa Tenho certeza Quem faz o mesmo O tempo voa Feliz daquele Que sabe bem O que é plantar Que sabe onde vive Feliz Sem reclamar Feliz Feliz daquele Que a consciência Está tão leve Alma inocente Pura e clarinha Parece neve Falo de mim Esse matuto Que aqui expressa Parece um índio De pé no chão Sou da floresta Minha morada É invasão Que Deus me deu A mata é pura Conheço E aqui O doutor Sou eu Verde que cerca Esse meu pedacinho De chão batido Água Água que molha Água que molha O meu feijão O arroz E o milho Cuido daqui Como se um mato fosse Meu filho Cuido daqui Tiro daqui Tiro daqui O que eu preciso Falo de mim Esse matuto E esse matuto Que aqui expressa Parece um índio De pé no chão Sou da floresta Minha morada Minha morada É invasão Que Deus me deu A mata é pura Conheço E aqui O doutor Sou eu Verde que cerca Esse meu pedacinho De chão batido Água Água que molha O meu feijão O arroz E o milho Cuido daqui Como se um mato Fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Cuido daqui Tiro daqui Tiro daqui O que eu preciso Coisa linda, né? Que música Que chama atenção Que música bonita Parabéns para o compositor Para as intérpretes Música raiz do nosso país, né? Não tem aquele bang 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 Parece um batistaca, né? Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Parecia um batistaca e parecia também oivo de cachorro Que tinha uns lá que faziam Eu achei uma graça Porque é mais ou menos por aí, né? Essa música de hoje Esses rap por aí Essas baladas, essas coisas aradas aí Mas é a juventude de hoje, né? Cada tempo tem seu tempo, né? Fazer o quê? No nosso tempo era jovem guarda Era a I love you Como eu nunca I loveiei ninguém Era aquela melodia De Erasmo, Roberto e Wanderlei Que começaram a puxar jovem guarda Depois veio Wanderlei, Eduardo Araújo Gerradriani, Martinha, Valdirene Enfim Aquele grande... Os Fevers, os incríveis Dini Deno Dini... Dini... Dino e Deno E também os Vips Oh, tempo bom aquele, né? Mas já passou Agora é agonizada Quer saber dessas pauleiras Bem, bem, bem Lá bora É isso aí Bom Gente Eu gostaria de mostrar pra vocês agora Porque nós estamos vivendo a era da cibernética O que que é a era da cibernética? É tudo online, tudo digital Tudo, né? Tudo através dos computadores e de celulares Que antigamente o celular quando veio pra cá só servia pra telefonar Hoje já serve pra tudo O celular matou tudo Matou os correios, matou as cartas Matou um monte de coisa Que tem tudo no celular Hoje você Não tem como você Comprar um rádio Porque você escuta no celular Não é mesmo? E nessa era da cibernética A gente tem na porta da casa da gente A chave e o trinco pra abrir a porta, né? Pois agora tem um aparelho Que você acopla ali na sua porta Através de uma senha Aí a pessoa chega lá O dono do apartamento Ou o morador do local Digita a senha A porta é liberada Às vezes até por visão facial, né? É que nem eu entro lá na rádio Mostra o carão ali Portão liberado Entra, pode entrar Aí já desarma O computador O alarme Depois arma de novo Pega o levador e vai embora É assim lá na rádio Mas tem agora Esses aparelhos digitais Que você digita a senha E fica acoplado na tua porta Só que a vagabundagem Pega a parafina E faz assim, ó Lá no aparelho Aí aparece onde a pessoa botou os dedos Olha o perigo que é Confira aí Tomei cuidado com vocês Que usam Esse tipo de tranca aqui na porta Na digital Com essa técnica aqui Tem como descobrir qual a senha Que você colocou, hein? Imagina aí Se uma pessoa quiser fazer o mal com você O Tiaguinho até mostrou Duas ou três vezes para vocês aí Para vocês verem bem Como é que é o negócio Cuidar, gente Eu tenho uma amiga minha Uma vizinha de apartamento No prédio onde eu moro Eu vou avisar ela sobre isso aí Temos que cuidar disso aí Se vai usar esse aparelho Então Digitou a senha Fechou a porta Passa um Um gelzinho ali Um Um guardanapozinho Para apagar As digitais Não é perigoso Alguém vir ali Botar uma farinhazinha ali Um pozinho ali Ah, é Cuidado, hein? Olho vivo e falo fino Porque hoje em dia é assim A polícia dá um passo A bandidagem dá dois A polícia crê uma defesa aqui Que é a espionagem contra a espionagem É assim que funciona Temos que cuidar isso aí, gente Cuidar isso aí mesmo Bem E o nosso futebol Como é que tá, gente? Pobre do Criciúma Tomou uma chacoalhada de Oito Foi oito, né? O Palmeiras Que barbaridade Coitado do Criciúma E aqui em Santa Catarina Na Série B O nosso Brusque A nossa Chapecunha Está lá embaixo Na zona de rebaixamento Será que vai para a Série C? Não, a gente quer que eles passam Para a Série A Mas não tem plantel Falta dinheiro Não é fácil hoje em dia A maioria dos clubes aqui no Brasil Estão endividados com milhões de reais, gente Até os grandes clubes Dizem que o Corinthians tem uma dívida enorme O Grêmio, o Inter, o Palmeiras E o Botafogo, o Flamengo Enfim E o Santos, que caiu para a segunda divisão Agora está lá na... Ele e outros lá na altura Já voltando para a Série A com certeza E nós temos que Torcer aqui para os nossos Nossos times aqui da capital Coitado do Figueirense Lá embaixo, cara Vai para a Série E qual é a Série que ele vai ficar agora? O Havaí está peleando Peleando bastante Mas a Chapecoense e o Brusque Estão arriscando a baixar para a terceira divisão É Vamos cuidar O Grêmio também, que é meu time Ô Grêmio, vamos cuidar desse Renato Teimoso aí, né? Eu até disse aí para o Coronel Schmidt Com o Coronel Jefferson Schmidt Que comandou o 10º BPM aqui E a 7ª Região de Polícia Militar Hoje ele comanda o litoral E ele fez curso de árbitro E também agora é treinador de uma equipe Que está subindo para o profissional aí Aí eu disse brincando para ele Ô Jefferson Vou ligar para o Guerra lá do Grêmio Que é o presidente do Grêmio Mandar embora o Renato Contratar você Aí sim, forciou, né? Uma brincadeira que eu fiz com o Jefferson Um abraço para ele estar nos assistindo também E se prontificou a hora que você quiser Eu venho participar do seu programa Então nós já estamos agendando uma hora aí Que ele possa vir aqui Contar para nós o seu trabalho Como um oficial de polícia, comandante que é Como ele chegou como árbitro de futebol E também agora como treinador de futebol Um homem que gosta muito de esporte Torcedor do Grêmio, natural de Porto Alegre E a Schmidt E comandou o batalhão aqui Deixou muita coisa boa por aqui E muitos amigos É isso E agora, bom Já mostrei para vocês aí Esse alerta do digital Das trancas digitais, né? Nós temos que cuidar bastante disso, gente Existem muitos malandros aí que chegam ali Ó, eu perdi o meu tag Não quer abrir a porta para mim? Eu moro aí no 14º andar Aí a pessoa aperta o botão e abre Não faça isso Todos os síndicos e exiladores Estão alertando a todos os condôminos Para não fazer isso Eu no prédio onde eu moro Houve uma vez uma encrenca aí com a moradora Eu não conhecia ela Ela estava acompanhada de um cara Estavam se beijando na entrada da porta E eu cheguei E pedi com licença Quando eu passei o tag para abrir a porta Se quiser entrar Opa, quem são vocês aí? Ah, eu moro aqui Prova para mim que você mora aqui Não é porque eu moro em tal lugar Assim, assim O cara já engrossou Não adianta engrossar A ordem aqui É de que Você não tem o tag para abrir a porta? Ah, eu perdi, deixei não sei aonde E depois até ela veio me pedir desculpa e tudo O síndico deu uma Uma mijadinha nela lá também, né? Para não perder o aparelho E ficou tudo certo Eu também pedi desculpa para ela Porque eu estou fazendo a minha parte, né? Vamos que é um casal que vai Inventar de abrir uma porta aí Tem muitas pessoas idosas que moram ali também Temos que cuidar para os nossos vizinhos Vou pedir uma licencinha Não saia daí que nós já voltamos